Música Ostentou o nome durante muitos anos da Casa do Chapéu Virado, numa alusão às origens da sua proprietária brasileira com fortes ligações ao bairro do Chapéu Virado, na cidade de Belém, no Brasil. Esta moradia dos anos 60, localizada num bairro calmo de Cascais, foi recentemente recuperada. Nuno Ladeiro, arquiteto e presidente das lojas Dimensão, conhecida empresa especializada em design de interiores, foi o escolhido para fazer a reabilitação da casa e também a decoração dos espaços. Começamos por estudar inicialmente o jardim e depois a própria casa. A casa também estava praticamente abandonada, ou parecia abandonada. Quando comecei a observá-la, verifiquei que afinal a casa era uma casa que evocava a memória do período em que foi construída, um período rico da arquitetura portuguesa, em que se encontram duas realidades, a tradição e a modernidade. Fui imediatamente tentar saber quem era o arquiteto, mas verifiquei que era uma arquitetura anónima. Portanto, e por aí não encontrei nenhum arquiteto denomeado, mas aquilo que percebi foi que havia aqui uma referência clara aos arquitetos dos anos 60 e 70, que foi o período em que a casa foi construída. Refiro-me a Rogério de Azevedo, refiro-me a Caio do Amaral, Genuário Codinho, e em que essa arquitetura desse período normalmente tem estas duas realidades. A tradição da memória da casa portuguesa, uma casa com cobertura a duas águas ou a quatro águas, mas ao mesmo tempo a modernidade que estava a acontecer na Europa. E quando olhei para a fachada, vi que existia uma enorme empena, toda em pedra, uma pedra pujardada lindíssima, mas que estava praticamente abandonada e que contrastava com essa cobertura mais tradicional e com alguns apontamentos tradicionais. Preocupei-me, desde o primeiro momento, em despojar a casa, retirar os excessos que o tempo fez. O próprio jardim, antes da colocação da piscina, era um jardim que tinha um circuito sinuoso, várias árvores, árvores que praticamente revelazavam umas com as outras e que faziam com que a casa ficasse uma casa muito escura. Portanto, foi retirar todos esses excessos, colocar no fundo o relevado, que era um desejo do cliente, que era estar no interior e ver para o exterior relva, e a própria posição da piscina. Ele não queria, ao contrário do que é habitual, que estivesse na sala a ver a água da piscina. Daí que a piscina tenha um tipo de posicionamento que, à partida, não parece aquele mais lógico, o sentido longitudinal, mas sim um sentido perpendicular à casa. No interior, optou-se pela funcionalidade das áreas, estimulando-se ainda a ligação estreita com o exterior. No interior da casa encontram-se alguns aspectos que são importantíssimos, desde logo o acesso à segundo ou ao segundo piso, que era feito por uma escada apertadíssima, havia duas ou três paredes que não eram paredes estruturais, que estavam a mais e que poderiam perfeitamente ser retiradas. A sala era uma sala também compartimentada, portanto, retirou-se a parede que a dividia, criou-se uma área chamada de copa de apoio, no fundo, à sala, mas a preocupação da sala foi fazer com que ela se projetasse no exterior, portanto, fazer com que a sala fosse o mais aberto ao exterior, desde logo criar o máximo de luminosidade dentro da sala. Havia uma pequena porta que dava acesso à empena norte e transformou-se essa porta num vão em que se procurou aumentá-la ligeiramente para que entrasse mais luz dentro do interior. Já no piso superior houve uma preocupação também não de criar um espaço de acesso aos quartos, mas criar verdadeiramente uma área que se pudesse estar. O cliente apaixonou-se, obviamente, pela árvore da pata de elefante e, portanto, foi desde o primeiro momento e o amor à primeira vista e a preservação da árvore, sim, o demonstrou. E a preocupação que ele teve foi de criar uma área de leitura que pudesse apreciar o exterior. E, como tal, a minha preocupação veio criar um local que tivesse também, em termos de mobiliário, algo emblemático. Nada mais, nada menos que a Charles Ames, a poltrona famosa, que normalmente hoje é um símbolo de conforto. Assim, desenharam-se novas modulações nos pavimentos, sempre na lógica da continuidade e nunca da rotura. Reabilitou-se a fachada, redefiniram-se as palaustradas, retiraram-se os excessos que o tempo introduziu e retomou-se a imagem da obra original. O que eu fiz foi olhar para a casa e, em conjunto com o cliente, ver o que é que estava em excesso. Quando começamos a fazer essas alterações, em particular da balaustrada da varanda, verificamos que, afinal de contas, o desenho original, a própria estrutura original, era interessantíssima. Mais do que introduzir uma balaustrada nova ou uma estrutura nova, aquilo que quisemos fazer foi retirar o que estava a mais e retomar, se calhar, aquilo que o próprio arquiteto fez logo de origem. E do velho se fez novo. Neste projeto de reabilitação, onde a tradição e a modernidade são a marca evidente de uma serena e perfeita harmonia arquitetónica. É a paisagem perfeita para quem nos campeonatos de futebol torce pelo Clube da Águia. Acordar, abrir as janelas e ter a vizinhança gloriosa do Estádio da Luz é apenas um dos trunfos com que o Benfica Stadion entra em campo para ganhar a sua aposta imobiliária. Mas o Benfica Stadion está longe de ser só para os benfiquistas. Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa Yes, o Portal Imobiliário de Portugal. Rezo o Solar. Soluções para redes de energia convencionais e renováveis.